O evento foi provocado pelo Ministério do Meio Ambiente, que está fazendo nacionalmente oficinas, uma para cada bioma. Nesta sexta-feira, aconteceu a última palestra da primeira oficina estadual de atualização das áreas costeiras e marinhas do Rio Grande do Norte. Digamos que esta não é uma reunião para apagar incêndio, mas sim para preveni-lo. A ideia é que, a partir desta oficina, o pessoal trabalhe exatamente para definir e para indicar políticas de gestão para o Ministério do Meio Ambiente. Então, de forma alguma, é apagar incêndio. E sim, a gente está construindo uma ideia a longo prazo, a médio e curto prazo também, de uma gestão mais eficiente para conservar os nossos recursos. As zonas costeiras e marítimas são de fundamental importância para a conservação do nosso ecossistema. Se parar para pensar, nós a utilizamos de diversas formas. Depende muito de recursos alimentares, pesca, a gente come peixe, come lagos, come vários organismos advindos do mar. O mar também tem uma diversidade muito alta de animais e plantas, algas, na verdade, que podem dar substâncias que a gente utiliza em medicamentos, em cosméticos. Tem todo o valor recreativo mesmo, todo mundo gosta de ir à praia, gosta de ter uma praia limpa, para a recriação mesmo. Para a ONG Oceânica, que atua no Rio Grande do Norte justamente na conservação das áreas em discussão, o principal desafio é garantir a comunicação permanente entre todos os entes da sociedade. Também como apoio, também a infraestrutura e tudo mais, que esses grupos, essa sociedade civil organizada precisa ter, né? E essa atenção que o poder público deve dar para essas organizações como aliados, como justamente grupos que estão ali e que podem estar fornecendo essas informações e dialogando para essa melhoria da política pública. Após as palestras, aconteceram discussões e logo depois foram elaborados mapas com categorização das áreas. Cada representante de segmentos diferentes dentro da conservação das zonas costeiras e marítimas disse qual era o ponto mais importante, o relevante, para se manter essas áreas conservadas e o porquê dessa priorização. A gente elaborou alguns mapas, né? E aí no final dessa primeira parte, que seriam as apresentações das pessoas que estão envolvidas aqui, a gente vai separar em grupos por áreas de atuação e especialização. E esses grupos, eles vão conversar entre si, né? E aí a partir dessa conversa, né? Vão ser marcados alguns pontos nesse mapa da região costeira e marinha do Rio Grande do Norte. E aí vai sair um entendimento geral de áreas extremamente importantes ou muito importantes ou médio importantes, né? Com relação à conservação. Às vezes a gente fica meio receoso de que, poxa, vão proibir tudo. Não é proibir, é achar a melhor forma de utilizar, mas manter isso ao longo do tempo. Porque afinal a gente quer que os nossos filhos, os nossos netos também usufruam de comer peixe, de comer lagosta, de ir ao parracho, de ir à praia.